As vagas estão quase esgotadas, mas ainda dá tempo de se inscrever nas aulas. Esta é a segunda edição da oficina de tecnologia promovida em parceria entre uma livraria e uma escola de programação. E é tudo de graça. No período de uma hora, crianças e adolescentes de 7 a 16 anos aprendem como construir os próprios jogos no computador. Aprendi como jogar no computador. Além de uma boa opção para as férias, os joguinhos estimulam a criatividade e o raciocínio lógico. Aqui está a melhor diversão para as crianças, que é realmente brincar no Minecraft e também criar e desenvolver habilidades de criação, de matemática, de raciocínio lógico, que a gente ensina aqui na nossa oficina. Uma das primeiras etapas da aula é ensinar ao aluno a construir um personagem, que por aqui é chamado de skin. Que em inglês significa pele. O Alexandre está aqui dando então umas dicas para o Lucas, que acabou de começar a aula dele. Alexandre, é o primeiro passo fundamental, mesmo a criança que ainda não teve contato nenhum com o jogo, é construir esse personagem? Sim, construir o personagem traz uma perspectiva muito boa do que ele pode fazer dentro do jogo também. Então é o primeiro passo para ele se colocar dentro do jogo. É bem interativo. Muito interativo, ele consegue mudar toda a cor do personagem, mudar a cor da camisa e tudo mais. Então ele consegue se colocar dentro do jogo. Agora aqui a gente está vendo que o Lucas... Oi Lucas, você está escolhendo aí um personagem que está usando uma camisa verde? Por que você está escolhendo essas cores? Como é que vai ser o seu personagem? Ele vai ser tipo a cópia de um personagem que eu gosto muito, do Minecraft. Você já conhece o jogo, né? Conheço. E agora você está aí mexendo com os cabelos, o que você pretende personalizar o cabelo, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma faixa no cabelo dele. Depois da diversão, eles saem dali orgulhosos com um certificado nas mãos. Eu aprendi a criar skin. Marcelo é apaixonado pelo joguinho da internet e não vê a hora de aprender dicas novas para jogar em casa. Quando você já sabe jogar, não é tão difícil de se acostumar com o computador. A mãe dele também gostou da opção para o filho curtir esse finalzinho de férias. Nas férias não dá para controlar muito o horário, fica bastante no jogo, mas é muito interessante. Esses eventos, né? As crianças gostam muito.